Música Cidade de Abindon Ou melhor falando, Corrotela de Abindon É nóis cambada, canal Orlando e Chiroteno aí, mais uma vez aí com vocês Dizem as veias, da vela pra marcha, como sempre Também aqui numa empresa nova, fazendo aí um transfer, né? Transferindo aí a carga de um depósito pro outro Achei legal as casas aqui, as ruinhas ali, tudo arrumadinho Aqui vai Transferindo aí a carga de um depósito pro outro, né? Tô dando um bico aqui, aproveitando o trânsito Pra ver aqui mais ou menos pra que lado que eles estão Dô chester Bracca, de lá praca Não houve restrição nem nada ali, sabe que vai tá certo, hein? Deve tá, né? Vamos passar dentro do centro da cidadezinha aí, que legal, ó E accountable, aí Vamos passar dentro do centro da cidadezinha Eu também vou passar dentro da cidadezinha Show de bola Bem empacata, né? Aquilo é top Esse outro aqui parou no lugar Meio que Canalzinho aqui Cheio de barco e tudo mais Valeu! Muito bonita a cidadezinha aqui Arrumadinho, bem organizado Tudo limpinho Tudo nos conformes Campo de futebol aí do lado Canalzinho ali Com alto esbarco dentro Essa aqui é a 415 Que ela vai dar lá Na cidade de Dolchester Aqui é proibido pra caminhar Mais pra frente Creio eu que seja Uma daquelas empresas Uma daquelas empresas Que é igual aquela Como eu falei antes aí Igual aquela que eu carreguei Uma filial aí Que está fazendo transferimento Já vi até a chaminhinha ali A minha direita A chaminhinha zona ali Grandona Deu pra ver ali já Esses dias aí Esfriou pra caramba Tá 12 graus agora Tá no verão ainda E tá um frio do caralho Ah não Ah não Mas a chaminhinha que eu vi Lá é da usina nuclear Não é deles não Ou é deles É a usina nuclear Bem na frente Tamanho da estrada Tamanho da estrada Tamanho da estrada Tamanho da estrada Não tô vendo aí um caminhão Não passou nada aqui Tá meio estranho né Tô vendo indicação de De nada aqui da empresa A chaminhinha que tava Que eu tava vendo Já não tô vendo mais Tamanho da estrada Tamanho da estrada Lá vai a cambada com a calça Enfiada no fiofó Como é que passa? Não tem jeito, né? E vai ondulador, tá? É Freud! Aqui eu errei a estrada, galera Não é aqui não Aqui não vai dar para virar, né? Agora é achar um lugar para virar aqui, né? O que dá? Dá não Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Perdidinho Aqui não vai dar para me virar, né? Meio complicado, dá para virar aqui, lá para cima, não sei o que tem Eu tenho que voltar naquela rua que eu estava lá Vamos ver se eu dou um quebra violenta aqui Vamos ver se vai dar, né? Não vai dar não, não vai dar não Vamos ver se a gente acha aí um lugar para virar, porque o trem é lá atrás, lá Você acha uma rotatória ali na frente para dar o balão e voltar? Aqui é a rua sem saída, não, aqui é a rua sem saída É a rua sem saída, não, aqui é a rua sem saída, ali é a rua sem saída, ali fala que eu passei do lado mas eu não vi nada? É uma rotatóriazinha aí Vamos ver se a gente quebra aqui mesmo Senão não vai ter jeito não Pronto Virar não virou Agora vamos voltar lá embaixo de novo E sei lá Aqui eu coloquei O nome da empresa mesmo Vamos ver se ele me leva até lá Bom Voltamos ao ponto inicial Tava parado aqui Agora vamos ver se a gente Acha lá, né? O problema é travar nesses lugares aí, né? Que aí é fróis Para travar aqui é canseira Eu passei do lado daquelas Dos negócios lá, ó E ele deve estar por aqui Aqui no fiado desse meio aqui, ó E aí E aí E aí E aí Acho que é aqui, ó Milton Viu uma placa ali, deve ser aqui, ó Não, não, não Tinha uma plaquinha que indicava pra cá, né E aqui tem restrição pra caminhão de superior a 7,5 toneladas Tem um carro ali atrás, deixa ele passar Ah, o cara vai entrar O cara vai entrar bem onde eu parei Vai jogar aí, pessoal Pra deixar ele perdido de novo Aí é canseiro, hein In a quarter of a mile, at the roundabout, continue straight onto High Street O navegador aqui tá mandando virar pra cá O Google Maps tá mandando ir pra frente Que diabo que lado que é agora O Google Maps tá mandando ir pra frente E aí 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 Eu tô ficando preocupado aqui já Ó, o negócio Olha só onde ele tá aqui Ó, cai bem na frente dele Olha só E aí 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 Nossa, mas vim pelo lugar que não tem nada a ver Nada, nada, nada a ver Cheguei por um lado que não tem nada a ver Olha o tamanho da área industrial aí que aparece no meio do nada, olha só E agora eu não vi eles E é grande, olha só o tamanho desse lugar aí É enorme Book Point O que é isso? O que é isso? For terra Aí eles aí na frente aí In 200 yards Acho que eu tenho que parar Onde? Nem sei se é aqui Perguntar, né? Bom Achar, achamos, né? Agora entrei pelo portão, obviamente, errado Ela falou que eu tenho que esperar aí o trator, parar de mexer aí nos negócios dele aí e tudo mais O cara vai deixar espaço aí pra gente... Aí, parou lá A gente agradece... Agora vamos fazer o giro ali da... da roda... Agora vamos fazer o giro ali da roda... Agora vamos fazer o giro ali da roda... Agora vamos fazer o giro ali da roda... Eu deveria ter parado aí onde esse rapaz parou aí agora E aí? Opa Olha lá, ela me viu Abriu Abriu Esse aqui eu posso... A gruda outra aí, ó Acho que eu posso parar lá Aí, agora que tá muito descarregado Vou tirar aqui essa jaqueta Aqui tudo aqui no meio Olha o tratorzão aí Deu autorização, vambora Aqui é um... Opa É um entrando, é outro saindo, é... Agora vamos ali carrega a telha... Que aqui tá aqui perto, né? Não tá muito longe Aqui tá a indicação da... da A34 Eu não sei porque que o navegador mandou passar lá pelo meio daquelas casas lá que... Tô vendo a A34 tá aqui perto aqui... Não vi muito sentido, né? A usina nuclear tá bem aí do lado aí também Eu tava do lado da usina, só que do lado de lá, né? E aqui eles não fabricam nada Aqui é só... só depósito mesmo Não tem... não é igual lá no... Onde eu carreguei hoje de manhã Que lá eles têm a fábrica mesmo, né? Eles mesmos fazem a... a produção Aqui não, aqui é só depósito Aí essa... se cercada aí é da usina Essa grade... duas, né? Não uma só, né? Duas e uma eletrificada lá em cima, lá, ó É tudo da usina Usina nuclear Vamos ver se vai dar pra pegar ela ali em cima Geralmente a área é bem restrita, né? Bem protegida isso aí Acho que tá pra trás agora Ó, melhor, tá aqui do lado aqui, ó Do lado strajola A34 Newbury Power Station Sutton Vai cá Vamos encerrar aí mais um capítulo aí com vocês É nóis aí, clandestinos Inside Line Diretamente aí da Terra da Rainha Levando vocês aí pra dar uma faceada aí Meio que perdida aí no meio das casas Vamos deixar nem aquele beijo na bunda Até a próxima e vamo, ó E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau